Militares de 55 organizações da Força Aérea Brasileira estiveram reunidos no encontro de gestores do Comando Geral do Pessoal com o GEP Com o objetivo de maximizar ações de pessoal, ensino, saúde, desporto e documentação da FAB Nessa sexta-feira o evento também contou com a participação do Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Batista Júnior A terceira edição do evento foi realizada de 21 a 24 de setembro aqui no Centro Militar de Convenções e Hospedagem da Aeronáutica em Salvador, na Bahia O Comandante Geral do Pessoal falou sobre o resultado do evento Nós estabelecemos os prazos para que nós possamos o bem servir dos nossos beneficiários, dos nossos militares da ativa e da reserva No tocante, a área de pessoal, na área de saúde, justamente nos nossos acolhimentos, nos nossos hospitais e na área de ensino Justamente buscando capacitar melhor o nosso militar Já o chefe do Estado-Maior do Congep comentou sobre a importância do encontro Então é um momento que a gente tem a oportunidade de humanizar, de aproximarmos uns dos outros Trocarmos ideias, consolidarmos boas práticas de gestão Humanizar esse contato que para a gente que gere pessoal é bastante importante No encerramento, o Tenente Brigadeiro Batista Júnior destacou as principais diretrizes do Comando da Aeronáutica E parabenizou os gestores presentes, em especial aos profissionais da área da saúde da FAB E vocês estão dando muito orgulho para toda a Força Aérea, pela guerra que vocês estão vencendo Vocês mostraram uma capacidade, um envolvimento profissional Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país